Nem só de pão vive o homem, mas do que sai da boca do Senhor é espírito e vida. Eu quero me humilhar, pensar só em Deus, viver pra Deus, é o que Ele quer pra minha vida hoje. Me negar e me renunciar, me desapegar do velho homem pra amar a Deus. Quem quiser seguir a Jesus que se negue e tome Sua cruz dia a dia, nem só de pão. Vive o homem, mas do que sai da boca do Senhor é espírito e vida. Eu quero me humilhar, pensar só em Deus, viver pra Deus, é o que Ele quer pra minha vida hoje. Me negar e me renunciar, me desapegar do velho homem. Pensar só em Deus, viver pra Deus, é o que Ele quer pra minha vida hoje. Eu quero me negar e me renunciar, me desapegar do velho homem pra amar a Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas tuas palavras. Mas diz a palavra a seu tempo, assim serás guardado de grande provação. E Deus confirmará a obra de tuas mãos com temor diante de Deus. Com realidade espiritual, Deus olha para a realidade espiritual. Deus olha para o interior, Deus olha para o interior. Ele vê o coração, se vir seu filho em ti, confirmará a obra de tuas mãos. Com temor diante de Deus, com temor diante de Deus, com realidade espiritual. Deus olha para o interior, Ele vê o coração, se vir seu filho em ti, confirmará a obra de tuas mãos. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Não te precipites com a tua boca e com teu coração. Deus está nos céus e tu na terra. Você acompanha agora pela Rádio Menorá, programa A Hora da Primícia. Programa A Hora da Primícia. A Hora da Primícia. A Hora da Primícia. Bom dia, bom dia, bom dia a todos, Daniela Friedrich, bom dia, estamos de volta, Daniela, isso aí, toca aí, toca aí. Bom dia, bom dia, Magno, bom dia, Luiz, bom dia a todos que estão conectados no programa Hora da Primeira. É isso aí, Luiz, bom dia, meu irmão. Muito bom dia, saudade mesmo, não de vocês, mas do programa. O Daniel, o Luiz diz que estava com saudade de nós, sim. Não, na verdade, não estava saudade de vocês, mas era bom vocês distanciar um pouco, né? Ver um povo diferente para vocês falarem aqui para nós como é o povo de lá, para a gente receber o despertar. Esse povo da Bahia é maravilhoso, Daniela. A gente teve a experiência lá, Luiz, de ter comunhão vários dias e assim foi um presente de Deus para a nossa vida, de estar em comunhão com essa galera da Bahia lá, muita alegria, muita busca pelo Senhor também, de todos eles. A gente teve essa experiência, então é maravilhoso. Dani, vamos dar um alôzinho para essa galera, então, que está conectado hoje, nessa manhã, hoje que nós temos a presença do Ministro da Palavra e um tema, assim, bem maravilhoso, né? O fim chegou, não posso nem comprar, nem vender. E agora? Então, a gente vai tirar muitas dúvidas, você que está ligadinho conosco aí já pode ir preparando a sua pergunta, né? Para poder nos auxiliar aqui no programa de hoje. Vamos dar um alô para essa galerinha aí, Dani, conectada conosco aí? Então, os recadinhos, através do Facebook, Fran Silveira, da cidade de Canoas, a Fran e o Lucas, estão conectados todos os dias aí na programação. Marcelo Almeida, o presbítero da cidade de Venâncio Aires, conectado. Janaína Almeida, da cidade de Santo Antônio de Jesus, Bahia, conectado. Telma Gomes, mais conhecida como Telma Gomeia, né? Um abraço aí, tomamos um café da manhã lá, Luiz. Café da manhã, carne de sol e mandioca no café, aipim, aipim agora. O Magno só queria comer carne de sol, tá louco. Não tem aqui no Rio Grande do Sul, né? E é bem bom. Aproveitei. Túlio Sônico, da cidade de Crisciúma. Josi Gomes, da cidade de Jacinto Machado, conectado. Nelson Ramos. Humberto Pérez. Fala, Betinho, da cidade de Torres, Rio Grande do Sul. Regina Seixas de Torres também. Anderson Dalmolinho, menino do tempo. Cadê a temperatura aí, Anderson? Porque lá era um calor de 40 graus, 24 horas por dia. Chegamos aqui ontem no aeroporto. Batendo o queixo. Chovendo ainda. Ô, Jana, a Jana tá ligadinha no programa aí, né? Saímos de lá de bermuda e camiseta e quando chegamos aqui no Rio Grande do Sul, chuva e frio. Bom, eu cheguei na Bahia de bota e blusa de lã, né? As pessoas já viram que eu não era daquela região e quando eu voltei a mesma impressão eu tive. É isso aí, galerinha. Queremos agradecer a participação de todos. Hoje também teremos a participação do ministro da palavra. E antes de nós estarmos com ele aí, conectados conosco, nós vamos por um breve intervalo. E eu peço aí que você curte, comente, mas principalmente compartilhe aí pra que mais pessoas podem ter acesso a esse programa aí. Então, já voltamos aí. Não julguem e não sereis julgados. Não condenem e não sereis condenados. Com anos de trabalho e dedicação, Mac Coaches Tintas oferece a você a melhor solução em tintas industriais. Com o laboratório próprio, desenvolvemos, produzimos e comercializamos tintas e vernizes de alta qualidade. Com isso, somos referência no setor moveleiro. Trabalhamos também com tintas residenciais e prediais, com alto rendimento e fácil manutenção. Nossos consultores te ajudarão a transformar seu projeto em algo único. Construímos parcerias duradouras e bem-sucedidas, com transparência e responsabilidade socioambiental. Com a certeza de clientes satisfeitos. Faça parte dessa equipe. Seja um representante da sua região. Telefone 549-8136-9653. Mac Coaches Tintas. Produtos profissionais para profissionais exigentes. Levanta-te, vento norte, vento, vento sul. Assopra no meu jardim para que se derramem os seus aromas. Igreja do Senhor Jesus Cristo em Oro Fino, Minas Gerais. Cultos aos domingos às 10 horas e às quartas-feiras às 19 horas. Você é nosso convidado. Rua Joaquim Chavasco, 203, bairro São Judas. Fone 359-350-597-61. Ministério Vento Sul. Investindo no reino de Deus. Amanda Bolt, design de sobrancelhas, design, brown illumination, lash lifting e micropigmentação. Com técnica exclusiva, encontre o design ideal que realça a beleza e a expressão natural de cada rosto. Entre em contato e agende uma avaliação gratuita 549-9156-7947. Atendimento em dois irmãos e região. Amanda Bolt, renovando olhares. Pavimentação é coisa séria. E entender do trabalho que se faz é essencial para um excelente resultado final. Tudo isso a JMC Pavimentação tem para te oferecer. Trabalhamos com pavimentação, rede pluvial, pavers, piso tátil, tubulações de concreto e PVC. Atendemos Cachoeira do Sul e região. Entre em contato pelo fone Wats 519-9349-8338. E fale com Leonardo Moura. JMC Pavimentação. Estamos prontos para te atender. A loja Sonivida tem a missão de cuidar de você e também da sua saúde. Colchões, travesseiros ortopédicos e terapêuticos e uma ampla linha de produtos ortopédicos. Tênis, chinelos, palmilhas magnéticas, máscara de dormir, pulseiras magnéticas e muito mais. Em Ibirubá e Cachoeira do Sul. E enviamos para todo o Brasil. Fone 54-991-196524. Loja Sonivida. Porque quem dorme bem, vive bem. Boutique dos Vestidos é uma loja especializada em vestidos para ocasiões especiais. Casamentos, formaturas, madrinhas e eventos sociais. Trabalhamos com vestidos que vão do tamanho 36 ao 54. Estamos no Shopping Total em Porto Alegre. Avenida Cristóvão Colombo 545 no segundo andar. Fone 51981-61211. Siga-nos nas redes sociais. Boutique dos Vestidos. Um universo de vestidos esperando por você. Ai, ai. Mais uma semana começando. Posts para Facebook, Instagram. O que postar? Que horas postar? E que hashtag usar? Fica tranquilo. Um denário está aqui para te ajudar. Com o gerenciamento das suas redes sociais, tornamos a sua marca conhecida. Muitas vendas e clientes satisfeitos. Temos também um buscador de ofertas dos principais e-commerce do Brasil. Fiquem por dentro das promoções 5199912-7101. Um denário, expandindo sua marca nas redes sociais. Muitas vezes temos decisões difíceis a serem tomadas. Podemos escolher desistir ou continuar seguindo em frente. A Livraria Cairos tem materiais que vão ajudar você a tomar a decisão certa em sua vida. Pois a palavra de Deus é infalível e te dá a certeza da vitória. Entre em contato 559-8424-9887. Atendimento em Panambi e região. Livraria Cairos, tempo de Deus. Chegou o tempo da transformação. Reino do Céu, assistência técnica de celulares. Serviços de troca de tela, troca de baterias, desbloqueios, películas e ainda capinhas de celular. Concertos de notebooks e muito mais. Avenida Engenheiro Colombo Machado Salles. Número 18, bairro Magalhães, em Laguna Santa Catarina. Fone 48998060616. Reino do Céu, facilitando a sua vida. Quer ficar ainda mais bonita? Na Pink Web Cosméticos você encontra mais de 50 marcas nacionais e importadas. Entre maquiagens, acessórios, produtos para skincare, esmaltes e cosméticos. Entregamos para todo o Brasil. Acesse nosso site e receba no conforto da sua casa. PinkWebCosméticos.com.br Pink Web Cosméticos. Você sempre bela. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. Retenham o que é bom para a sua edificação. Porque esta é a vontade de Deus. Porque esta é a vontade de Deus. Editora Vento Sul, o melhor de Deus. Você está ouvindo Hora da Primícia. Pela Rádio Menorá. É isso aí, galerinha. Voltamos aí com a programação aí, Hora da Primícia. Esse programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, bem cedinho aí, para nos auxiliar nessa caminhada aí com Cristo. E esse programa faz parte da grade da Rádio ITV Menorá de Torres, para todo o Brasil. Estamos aí nessa manhã de terça-feira, dia 11 de outubro, e o inverno não quer ir embora. Ele é carente. Ele está chamando a atenção esse ano, né, Luiz? Eu estava esperando a minha primavera chegar com a prova, mas não veio. A primavera não está atrasada. Perdeu o ônibus. Mas é isso aí. Mas é assim que Deus quer e a gente segue desse jeito. Dani, estamos voltando da Bahia, né? Buscamos aquela alegria que contagia daquele povo baiano, né? E assim, chegamos tarde ontem. Eu creio que o ministro também deve ter chegado bem tarde. Mas é assim, é desse jeito, né? Então, vamos lá. Hoje temos um quadro aí maravilhoso. Eu quero dar um bom dia, então, primeiramente, para essa galera aí. Primeiro, bom dia, ministro. Bem-vindo aí novamente ao programa. Bom dia, amado. Bom dia a toda a equipe aí do programa. Bom dia à audiência desse programa. Mas estamos aqui cansados, mas motivados. É isso aí. É isso que importa. É isso aí. Bom dia, Milena. Bom dia, Magno. Bom dia, Dani. Luiz. Ministro. Bom dia. Deus abençoe nossa manhã aqui. É isso aí. Maravilhoso, né? E hoje o senhor nos trouxe esse tema, né, Milena? Eu quero que tu compartilhe aí, Milena. O que o senhor trouxe para que nós pudéssemos aproveitar a presença do ministro aí hoje? Eu creio que vai ter muitas perguntas hoje. Prepara, como diz o Gaúcho, né? O programa de hoje vai versar em cima daquele versículo que está lá em Apocalipse 13, 17, que diz assim, né, para que ninguém possa comprar ou vender, se não aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Eu penso que a Bíblia é para todos, né? Eu creio que Deus abriu a Constituição Divina para todos nós. E quando ele fala que ninguém pode comprar nem vender, nessa hora ele está dizendo que todos nós somos compradores, nós somos consumidores, todos nós em algum momento consumimos algo ou alguma coisa, mas também nós somos vendedores o tempo todo, ou do produto, ou do tempo, ou do serviço. E como é que fica isso nessa hora, ministro? Que daí não pode comprar, não pode vender, para a gente que tem o título de vendedor, né, Magno? Ah, qual é a tua profissão? Ah, eu sou vendedor. Mas o cara que é funcionário público, talvez ele não se enxergue como um vendedor. Mas naquela hora ele também negociou o tempo, o serviço dele por um salário. Então também aconteceu ali uma compra e venda. E nessa hora, ministro, eu gostaria que o irmão compartilhasse conosco, assim, como é que fica a gente maniado, né? Porque imagina poder não comprar e não vender. Parece que tudo que a gente sabe nessa vida é comprar e vender, né? É, essa palavra se refere a um sistema que será imposto sobre todo o planeta Terra pelo anticristo. Ele vai fazer um sistema em que, para controlar todas as coisas no mundo, inclusive as pessoas, ele vai somente liberar compra e venda, não só isso, mas a aparição dentro do sistema de qualquer pessoa que não tenha essa marca da besta, o código, ele não poderá viver nesse sistema mais. A não ser que ele esteja codificado. Então, isso é um aspecto. Segundo aspecto, quem vai estar na Terra nesse momento? Isso é muito importante, né? A Bíblia, em outras passagens, afirma que aqueles que forem vencedores não estarão passando por essa restrição, por essa retaliação do anticristo. Porque Deus já, nesse momento, já teria arrebatado a igreja completamente. Aqueles que são qualificados como vencedores. Terceiro aspecto, saber o que é ser um vencedor, para escapar desse momento cruel. Então, imagina você não podendo comprar nem vender no sistema da grande tribulação, que é esse período que vai ser assim. Os últimos três anos e meio do governo do anticristo, é só nesse período que teremos essa exigência estatal desse sistema que vai ser implantado aqui na Terra. com a permissão divina, inclusive, ser uma profecia divina. Então, quem são os vencedores? Aí, os vencedores são aqueles que entregaram suas vidas para Deus. Agora temos cinco dias de entrega. aqui em Cachoeira, para reiterar quantas vezes isso já aconteceu nesses 32 anos de igreja. Nós vamos reiterar isso aí várias vezes, que só os salvos organicamente serão os vencedores. E o que que... Mateus 16, 24, explica quem é um vencedor. É aquele que está naquelas condições. Tem outra palavra também, em 1 Pedro, que diz assim, que a obediência à verdade santifica nossa alma para chegar a ser um vencedor. 1 Pedro 1, 22, ministro. Ah, se você obedecer à verdade, você está santificado. O santificado depende de Deus, depende do cabeça, que é Cristo, faz parte do corpo, ele é orgânico no corpo, o Senhor manda ele se mexer, ele se mexe, manda ele parar, ele para. Então, o membro está orgânico no corpo. Ele está sob o comando de Cristo, que é o cabeça. Então, esse está qualificado pelo Senhor para ser vencedor. Deus vai levar ele de volta para Deus. Deus vai buscar ele para si mesmo. Então, agora, quem ficar, o crente que não atingir esse nível espiritual, ele vai ter que ficar na Terra. Nesse período da malignidade máxima dos infernos vai ser revelada naqueles três anos e meio. a gente não tem nem ideia do que vai acontecer. Não alcance. O ministro... Desculpa. Não, desculpa. Pode continuar. Não, eu já falei demais. Tinha uma ministração antiga, talvez o ministro lembre disso, que tinham três itens que garantiam o nosso passe livre, na primeira chamada. consagração pessoal, dízimos e ofertas para a gente sair daqui livre da avareza, e cumprir o ID para alcançar aqueles que Deus quer. Tem mais algum adendo? A gente mantém esses três pontos assim. É, eu fiz um resumo lá na frente já, mas, passo a passo, o algoritmo é esse. Você tem que obedecer muitas coisas da exigência divina ali. A consagração é um processo que te leva a depender de Deus. É o algoritmo que te leva a depender de Deus. Então, o que importa é que você dependa de Deus naquela hora. Entende? Isso é o que importa. Pessoal, pode falar, Magno. Tu quer perguntar alguma coisa? Tem alguma pergunta que chegou da rua? Eu não estou ouvindo, Magno. Está muito baixo. Agora sim. Ah, sim. A gente tem tantas perguntas sobre esse tema. Que momento seria esse? Então, agora foi esclarecido que é o momento da grande tribulação. Ele não vem antes, esse momento de poder não comprar e não vender. Ele só vem na grande tribulação. Então, isso já nos auxilia bastante. E tem uma outra questão, ministro. Quando a gente é batizado, aceita Jesus, recebe aqueles três prêmios, aqueles três presentes. E a salvação é uma delas. Mas se eu, porventura, um filho do Senhor que aceitou Jesus e foi batizado, resolver botar o chip, ele perde a salvação? Então, se for consciente, sim. Porque qual é o crente que não sabe que não pode isso? Ali na Bíblia faz uma referência bem absoluta sobre isso. Aquele que se deixar conscientemente marcar, tem que estar ciente do reino e ciente da questão do anticristo. E ele, com medo ou com pavor, deixar se marcar, ele perde. É o que está ali. Ou imaginar que, pelo fato de ele ter aceitado Jesus e ser batizado, está livre e pode usar também. Agora, eu não acredito que um crente vai aceitar isso. Ele prefere morrer. Amém, querido. Amém. Eu acho que não vai ter esse caso, no meu entendimento. Muito raro. Que seja assim, então. Porque eu creio que, assim, que nem o ministro compartilhou, que a gente nem sabe o que as artimanhas que o inimigo vai usar nesse período. E a ideia é que a gente não esteja nesse período. Então, assim, estamos indo para cinco dias de entrega para dar mais uma reforçada nisso. Então, o crente não pensa, por exemplo, não pode comprar nem vender. Veja bem. Tu não pode ter conta bancária, o teu CPF tem que sumir, né? O teu RG tem que sumir. Tudo tem que... Tu tem que fugir da civilização. É isso que Deus está dizendo. Tu não vai viver mais no sistema. Aí, tu tem que morar nas barracas, no mato, nos campos. Tu vai ter que fugir da civilização. Porque a civilização está sistematizada para catar você onde você está. E esse fugir, ministro, ele se dá só nesse momento? Ou o cristão já se prepara antes para se isolar do mundo? Ah, mas eu acho que tem que começar a pensar para onde vai agora. Agora, já. Eu acho, sim, que isso aí é uma coisa que tem que ser planejada também, né? Porque, mesmo que ele não vá precisar fugir, ele tem como orientar pessoas sobre o plano. Entende? Sim, sim. Por exemplo, o açaí mineirinho, na grande tribulação, no planejamento de vendas da empresa, não vai ter. Não vai ter. Né? Porque para te vender, tu vai ter que ter a marca. Então, todos os nossos investidores que hoje trabalham para adquirir aí a subsistência, vão ter que repensar a sua história no final. Têm que aproveitar o máximo enquanto dá. Maravilhoso. Nós estamos indo para o intervalo aqui. Eu peço a todos que estão ligadinhos aí na programação. A gente está com um bom número de pessoas aqui pelo horário, né? Seis e vinte e quatro da manhã. O povo acordou cedo hoje, Dani. Mande suas perguntas. Também compartilhe esse link aí para que mais pessoas possam estar conectadas aí. E a gente alcance os duzentos, Dani. Já está beleza, não? Mil. 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 É isso aí, galera. Então, estamos indo aí para o show do intervalo com os investidores do reino e já voltamos. Ibus é uma empresa especializada em prestação de serviços para a agroindústria. Trabalhamos com montagem, fabricação e manutenção de peças para transporte de grãos e industrial. Atendemos segmentos como fábrica de rações, indústrias de óleos, usinas de concreto, pré-moldados e moinhos. Agende sua manutenção com paradas programadas. Economize tempo e dinheiro. Fone 45984080769. R-Bus, mais agilidade e produtividade para a sua empresa. Procurando qualidade, ótimo atendimento e o melhor preço? O Mercado de Açougue BM é o endereço certo. Carne fresquinha, pão quentinho e tudo o que você precisa para fazer seu rancho. E ainda, com entrega grátis. Siga-nos nas redes sociais e acompanhe as promoções. Fone 5499194543. Rua Portugal, número 234, bairro Eugênio Ferreira, em Canela. Mercado de Açougue BM, sua melhor escolha. Você quer dormir bem e ter um sono perfeito? Escolha o colchão certo. A Sona Essencial proporciona uma experiência inesquecível. Com fabricação própria, combinamos qualidade e modernidade. Com isso, temos o colchão perfeito para você e sua família. Entre contato, WhatsApp 47984159595 ou acesse sonoessencial.com.br. Essencial é dormir bem. Quer comprar, mas não quer sair de casa? A Sale Technology tem. Componentes de informática, moda, ferramentas e muito mais. Somos distribuidores autorizados das lojas mais confiáveis da internet. Amazon, Americanas, Magazine Luiza, Shoptime e Submarino. WhatsApp 54991-570822. Sale Technology. Pediu, chegou. No mercado, há mais de 55 anos, a Elvira Perucas e Alongamentos impacta a vida das pessoas com seu atendimento personalizado, proporcionando uma experiência única de autoestima. Temos perucas de fabricação própria com cabelos naturais e também perucas lace com cabelo similar ao humano, além de próteses, apliques e alongamentos de mega hair. Conosco, a mudança que você procura cabe no seu bolso. Já imaginou poder mudar os cabelos na hora que você quiser? Está buscando por uma peruca para acompanhar o seu tratamento oncológico ou melhorar a sua versão de você mesma? Agende uma avaliação gratuita e conheça nossos produtos. Você com cabelos lindos e do jeito que sempre sonhou. Fone 54991-775802. Rua Jacobi Luquezzi, 1842, Bairro Santa Catarina, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Elvira Perucas e Alongamentos, ressignificando o seu momento. Um ambiente agradável faz toda a diferença. Conheça renovar, instalação, higienização e manutenção do seu ar-condicionado. E manutenção em máquinas de lavar roupas. Temos também pré-instalação para projetos comerciais e residenciais. Atendimento em Gramado, Canela e região. Ligue agora e agende uma visita. 549-9128-8561. Renovar. O clima ideal para você. Expresso Mania Restaurante, Cafeteria e Sorveteria. Sorvetes, lanches, café expresso e bebidas. Servimos café da manhã a partir das 7h30 e buffet livre. E por quilo ao meio-dia de segunda a sábado. Ambiente moderno, climatizado, com TV e atendimento personalizado. Expresso Mania, na Avenida Júlio de Castilhos, 437, ao lado da ACI CDL. Telefone 3261-1492, em Restinga Seca. Há uma luz que todos os dias guia meus passos. Uma força que me faz continuar firme no caminho. Como retribuir tão grande amor? Tão grande salvação? Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2.20. Hoje vivo pela fé no Filho de Deus. Hoje invisto no Reino de Deus. O que você tem pedido a Deus? Você conhece o grande poder da oração? Judá Livros tem apostilas de orações doutrinárias que vão te ajudar nessa caminhada de transformação. Temos também bíblias e livros com temas de autoajuda a profundos estudos espirituais. Entre em contato e conheça nossos produtos. Fone 519-9696-2678. Enviamos para todo o Brasil. Judá Livros, levando o poder de Deus para você. O sol é uma fonte de energia limpa, gratuita e inesgotável. Você já pensou em usar esta energia a seu favor? Invista em um sistema de energia solar e economize até 95% da sua conta de luz. Entre em contato 539-813-8053 ou acesse soltecenergia.com.br. Soltec Energia. Deixe o sol trabalhar para você. Jesus é verdade, caminho e vida Jesus é verdade, caminho e vida E vida, e vida, e vida, e vida, e vida O meu coração se regozija no Senhor A minha força está exaltada no Senhor O meu coração se regozija no Senhor A minha força está exaltada no Senhor Você está ouvindo Hora da Primícia Rádio Menorá Operando para você melhorar A melhor programação da web Você encontra aqui O ouvinte em primeiro lugar Participe com a gente Você conectado com a vida É isso aí, galerinha Voltamos aí com a nossa programação Nessa manhã aí de terça-feira Dia 11 de outubro Estamos aí com a presença do Ministro da Palavra aí Com esse tema aí que o senhor nos trouxe, né Não posso comprar nem vender E agora? Luiz, vou passar a palavra para ti aí Compartilhar um pouquinho também Bom dia a todos Bom dia, ministro Bom dia, irmão Bom dia, Milana Bom dia Eu já vi o chip Essa marca Há 30 anos atrás Há 20 e poucos anos 27 A gente comprou uma televisão Essa televisão que vem com time, né E a minha esposa tem hábito de dormir Com a televisão ligada E deixa a televisão desligada Depois que ela dormia Ela programa o horário Naquele mesmo tempo Eu estava dormindo E a televisão já estava ligada Mas ela dormiu E naquela época Era o jornal da Globo Que ela começava Uma hora da manhã Aí eu vejo assim De repente acordei Olhei E o homem pegou Botou a marca E colocou a porta E a porta abriu Ali já veio já Me avisando Há 30 anos atrás E aquele ali Eu comecei a aperfeiçoar O que significa aquilo Eu sabia E o senhor me mostrava Hoje ele pode me mostrar Quem é realmente Madureza de coração Ele tem que começar Bem cedo para falar Tá Porque os últimos Serão o primeiro Então Eu já Como o meu coração Era muito duro Naquela época Já o Deus Já começou Me avisando Então Eu já tenho que estar Preparado O senhor já me preparou Há 30 anos atrás E aqui, ministro Tem uma pergunta Que alguém faz aqui Mas eu vou responder Através da palavra Já É que ninguém vai aqui dizer Que eu não sabia Todos vão saber Ninguém Ninguém vai A Bíblia disse Que o céu e a terra Passarão Passarão Mas a minha palavra Vai se cumprir Todos vão saber O que é uma marca E aqui ele diz assim Está em 1ª texta Alunicente Capítulo 4 Capítulo 5 Diz assim Irmão Relativamente ao tempo E a época Não é necessidade Que eu vos escreva Mas Vós mesmo Estáis Interado O que é Interado Isso aí É informado Não é para ficar inteiro É informado Ele diz assim Com precisão De que o dia do Senhor Vem como ladrão de noite Quando andarem dizendo Paz e segurança Ei que lhe sobrevirá Repetindo a destruição Como vê a dor de parto Aqui está para dar luz Nenhum modo Escaparão Então Eu vejo assim Eu estive orando muito A minha pergunta é essa Eu orei muito Por que todos os filhos Sejam batizados Nas águas E todos eles Deus cumpriu Aí eu fui conversando Com eles Se está chegando A hora de Cristo E A volta de Cristo E todos eles Me dizem Está muito longe ainda Mas ao mesmo tempo Eu falo Mas a marca da beça Eles se assustam Parece aquele Que é batizado Sabe que aquela marca Da beça Vai dar um problema Então eu pergunto Para vocês Assim As pessoas foram Batizadas Na hora Mas não frequentou A igreja Foi só o início Não veio mais Foi para o mundo É possível ele usar A marca da beça Ministro? Olha Se ele se deixar Marcar Ele vai ter que Usar Porque quando chegar Já essa pessoa Não está qualificada Para vencedor Então ela vai estar No mundo Ela está salva Mas ela vai estar No mundo Nesse período E quando chegar O dia dos acontecimentos Aquilo vai atingir ela E ela Desinformada Que está Vai deixar a coisa Acontecer na sua vida Agora Agora se ela chegar E dizer para o sistema Olha Não quero Essa marca Ele não pode Obrigar Não quero Essa marca Então tu vai morrer Eu analisei isso Irmão Quando veio Essa vacina E o senhor Me mostrou Que não é Para vacinar Porque aquilo ali É um treinamento Para a pessoa Usar a marca Da beça Por exemplo Cada vez que vai No mercado Ele usa Aquele termômetro Ou na cabeça Ou no braço Dá a impressão Que é uma marca Da beça Isso aí O cartão de crédito Por exemplo Tem uma palavra Diz NCF O que é isso aí É um sistema De aproximação Quando você Coloca o cartão Com aproximação Ele faz o débito Na hora Sem mexer a cena E Eu pesquisei isso Que vai vir O cípico NCF Parece que é Essa marca Que esse aí É uma aproximação Só vai botar a mão E já está tudo pronto Então eu vejo Assim ó Muito claro O que eu peço Para o Senhor No salmo 2 Né E esse salmo 2 Ele fala assim Que eu peço Quase todos os Diz aqui Ele diz assim Ó É No versículo 8 Para arrebatamento Vai ficar Ele tem duas chances Se esconder Para escapar Dos 3 anos e meio E sobreviver Que é difícil Muito difícil Ou ele Negando A marca Da besta Vai ser Vai para a guilhotina Para ser morto Esse vai ser O sistema Que vai ser usado Então vai haver Uma Uma grande Matança De crente Nesse período De 3 anos e meio Porque hoje Ele tem como Descobrir você De facinho Muito fácil É muito difícil A gente escapar Do sistema Durante os 3 anos e meio Agora Esse momento Que você falou No versículo Quando chegar O momento Todo mundo Está falando De paz 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 Que momento É esse Já é o momento Da grande Tribulação Da Tribulação Quando você Ouvir Que A doença Foi embora A crise Econômica Sumiu Que vai durar Meses Isso aí Só Talvez Do máximo Um ano Dois Você vai ouvir Agora sim O mundo Entrou na Redenção Econômica E social Quando você Começar A ouvir Isso Na mídia É porque Vem a repentina Desolação Que é a Grande Tribulação Porque a Crise Econômica Vem Será Erradicada E aí Quando Erradicada O mundo Entrará Num sistema Aparente De paz De Prosperidade Mas aquilo É tudo Produção Induzida Planejada Aquilo Nada é real Porque o sistema Por trás Daquela Da mídia Que está toda Já conquistada Para o anticristo Praticamente Está toda Ela quase Já debaixo Da folha De pagamento Do anticristo E não Só Pagamento Mas também Por simpatia O sistema Que está chegando Hoje a mídia Vai promover O rumo De todas As coisas Ela que vai Fazer a condução Da opinião Pública Ela que vai Formar pessoas Para adorar A besta E aceitar a besta Tem uma Pergunta Aqui Ministro Eu creio Que Vou compartilhar Aqui Do irmão Ele botou Assim Muitas vezes Quando eu E as pessoas Ouvimos Sobre a grande Tribulação As pessoas Ficam com medo Como podemos Fazer para alertar As pessoas Não ficar com medo Eu creio que a gente Vou deixar o ministro Falar aí Mas Não é isso Não é isso O Deus Vai avisando Desde Cada uma Tem a sua época De receber De receber Esse aviso Você já está avisando Avisando Então Quando uma pessoa Por exemplo Vai no médico E pede uma receita Ele já se prepara Porque o médico Avisou para tomar Aquele remédio Então ele vai se preparando Para receber cura E a Bíblia É uma receita Para nós também Ele vai estar Preparado Porque o dia Vai vir como ladrão Eu entendo isso Não é ministro Sim Exatamente As profecias São avisos Para que a gente Se recomponha Dentro da verdade Porque os vencedores São intocáveis Por esse sistema Isso aí A Bíblia deixa bem claro É isso que pode Então qual é a nossa Preocupação É correr Para ser um vencedor Tem que se negar Tem que viver Para Deus Então A minha força Humana Natural Não pode me derrotar Nessa hora Eu tenho que Eu tenho que me Eu tenho que me livrar De mim mesmo Nessa hora É a única maneira De ser um vencedor Porque o maior inimigo É a minha força Humana Natural Você pensa que Ter o diabo Como Empecilho Para você chegar A ser um vencedor Não O empecilho É você mesmo Como força Humana Natural Você tem que vencer Você mesmo Milena Aqui no verso 18 De Apocalipse 13 Ministro Diz assim Aqui está a sabedoria Aquele que tem entendimento Calcule o número da besta Pois é número de homem Ora Esse número é 666 Ele manda aqui A gente calcular Se ele diz o número Eu sei que o número 6 Do homem Foi porque o homem Foi feito no sexto dia Né É o governo É O ápice do governo humano Entende? Que é mente, vontade e emoções É um governo É a trindade satânica Esse código O anticristo Deus satanás E o falso profeta Né É O número do homem É 6 Então É o diabo trino No governo Né Três vezes Seis Né São três homens E aí Através Dessa codificação Eles vão incluir Pode olhar no código de barras Tem um espacinho Em todos os códigos de barras Ali vai ser o nosso O número de quem vai ficar Pode olhar todos os códigos de barras Tem uma sequela Uma falhazinha ali E ali Através disso Ele vai Numerar todos Controlar todos Através desse código O que é o chip? O chip é esse código Vai chegar lá no caixa Vai ter o 666 Mas vai ter a tua Identificação pessoal Que ele controla E isso também se dá De uma maneira subjetiva Porque a gente vê hoje As redes sociais Por exemplo Né Isso hoje Ele já Esse Esse controle Ele já Ele já acontece Né Eu me lembro de um filme Muito antigo Que o nome dele Era o Diabo Veste Prada E era uma mulher Que ditava a tendência Da moda No mundo inteiro Né Então hoje A gente já tem Esses insights De ser manipulado Através das tendências Disso Daquilo A gente já é Meio uma marionete Do sistema Não é Sempre fomos Nos últimos 100 anos Para cá Já fomos Se você estudar História humana Hoje O celular Tirou Tirou a A conversação O compartilhar Das pessoas Hoje O celular Deixou a pessoa Sozinha E ela está gostando De ser sozinha Entende? Então já Aquilo é um adestramento Para você viver Sem comunhão Você não vai precisar Das pessoas Mais perto de ti Sendo que o princípio De Deus É unir pessoas O Diabo É desunir as pessoas A gente vê Uma casa Quatro pessoas Quatro celulares Todos sentados Na sala Mas cada um No seu celular Ninguém olha Um para o outro Nem conversa Já está na nossa agenda Uma coisa que parece Que chega o momento Do dia Cada um mergulha Para dentro Dessa bolha Porque a gente Não quer realmente Ter comunhão E essa pandemia Querendo ou não As pessoas Se acostumaram A não precisar Conviver com pessoas Então olha que sério A gente realmente Vem sendo adestrado E preparado para isso E aí Veja bem Está todo mundo Na alma Aí manda todo mundo Para ter casa O que eles querem com isso Divisão familiar Aí tem cinco Uma família Manda tudo para casa Vamos brigar Até se matar Eu tenho uma amiga Que é advogada E ela diz Que o índice De divórcio Na pandemia Foi altíssimo Altíssimo Por quê? Quando tu junta Pessoas que estão Restauradas No espírito Só briga Entende? Pronteza De visão Tem uma coisa Assim É uma coisa Digo Eu queria Veio assim Uma palavra Que a Milana Podia desligar O senhor ali Porque pega As transferências É que na verdade Hoje As pessoas Agora Nesse momento Estou sentindo O ministro Que está todo mundo Apavorado Que está ouvindo aqui Eu estou sentindo Um ambiente De medo E pavor Eu sempre Vou passar Para os ouvintes Que o medo Não existe O amor Ele lança Fora o medo Só apegar No amor Com Deus Porque quem Pega o amor Com Deus Ele vai nos Constranger Para não viver Mais para nós Mesmos Mas para viver Para aquele Que é Cabeça Que é o Jesus Então quem está Com o amor De Deus Não vai ter Pavor Vai ter até Maravilhoso Quando vir Essa marca Da bênção Porque já está Quase na hora De chegar o rei Para governar Mas aí não vai Atingir o medo Porque uma vez Eu vi uma administração Dizendo E o ministro Falou ali Que foi pela palavra Medo Que o medo Não existe O medo Ele só Produz Tormento Então a palavra O próprio Senhor É o medo Porque estou sentindo Assim pelo compassar Está todo mundo Apavorado Mas não é para estar Apavorado É para alegrar A Bíblia diz Que é para todos nós Alegrar Porque nós estamos Ouvindo a verdade Lembra aquele louvor Que diz assim Grato serei Senhor Se não me mostrar Sem se dar hora Aquilo ali É a palavra De Deus mesmo Ele está mostrando Para nos preparar Para nós Ter um vencedor Eu queria dar Ricardo Por isso O medo Não coloca Ninguém Como um vencedor Na vida Então não adianta Ter medo Tem que agora Trabalhar Para se negar Se entregar Para o Senhor Não adianta ter medo Medo não resolve nada Ô irmão Ô ministro Olha só Aqui em Mateus 24 Tem o princípio Das dores Esse princípio Das dores Ele é o início Da tribulação Ele vem depois Dessa crise É uma pergunta Aqui De um ouvinte Esse princípio Das dores Assim Já está acontecendo Nós estamos Assim Num momento Inicial De preparação Não sei Se já começou Esses três anos E meio Iniciais Ou não Eu não posso Afirmar isso Mas sinto Que se não começou Vai começar logo Ainda Esse ano Vamos sentir coisas Que vai nos dar discernimento Se já iniciou Ou não Ou está Para iniciar O ano que vem Não sei Mas eu sinto Que tudo caminha Para dentro Daquilo que está Na escritura E o meu termômetro Para saber É a unção interior Do espírito Eu não tenho Como discernir Isso Porque os sinais Externos São também Claros Mas aí eu tenho Que esperar chegar Para saber se é E aí já é tarde Então A gente já vê aqui Aqui fala de rumores De guerras Fome Isso já tem Por exemplo Uma coisa Do mundo aqui Que a gente ouve Aqui Na Europa Por exemplo Tem uma seca Jamais vista E lá não vai ter alimento Quem vai mandar alimento Para esse povo E a quanto vai o alimento Quantas pessoas vão passar fome Por causa disso Entendeu Então assim Eu creio que a gente Também está atento Aos sinais A dica mensal A segunda vinda de Cristo Falava Esteja Ciente Os acontecimentos Os naturais E espirituais Porque a gente Também tem que estar Atento a esses sinais Naturais Claro E são 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 luzeiros Que nos mostram Onde é que está o perigo Né? Ou se estamos chegando Perto de uma época Então Mas o que é mais preciso É a unção interior Do Espírito Santo Entende? Então se tu tem Intimidade Relacionamento Com o Espírito Subjetivamente Você vai ter Perfeitamente As sensações Dos momentos Que estão chegando Além das testificações Externas Né? E As testificações Tanto são internas Como externas Né? Então Ficar só dependendo Do lado de fora É meio pobre Sim Sim Mas também A gente não precisa Ficar ligado No noticiário do mundo Agora A gente tem a mesa Aqui que nos A fake news Está aí Não adianta Se ligar na internet O povo vê Muito videozinho E não se questiona Não pergunta Ah, isso aqui Isso aqui A maioria é mentira É A maioria Então se tu não tem Um desenvolvimento espiritual Como tu vai saber Se aquilo é fake news Ou não? É Tem uma coisa Que veio na minha mente Assim há muito tempo Né? O anticristo Só vai assumir Quando ele Salvar a África Todo da fome Ele vai tirar a fome Isso já está acontecendo Quase Você Os investimentos Do norte Da África Onde a miséria É total Ali Há 20 anos Atrás Olha lá Entra na internet Olha o que está acontecendo No sul Que a Bíblia diz Que o sul É o norte Ali da África Né? A África É o sul Então Ali A fome Está sumindo Né? Porque Está entrando Povos Ali na África Que estão tomando Conta de tudo Que é o chinês E os muçulmanos Estão fazendo investimentos Altíssimos Lá Para aproveitar A mão de obra Erradicar a fome Né? Isso já está acontecendo Amém Ministro Nós estamos chegando Ao final desse programa Eu não sei se A metamorfose Pode ceder uns minutos Eu acho que isso é inegociável É, né? Então vamos lá Vamos encerrar aqui Queria que tu Tenha algum recado Para mandar aí Para essa galera Que está conectada aí Eu sei que sempre A gente recebe Instruções Mas nesse momento Com esse tema de hoje É, você trabalha Em uma empresa E o chefe diz assim Vou te mandar Para outro país Para ganhar Dez vezes mais Que tu ganha Então tu deixa Tudo pronto O teu documento A mala E que a hora Que eu te mandar Tu vai ter meia hora Para arrancar de casa Você leva então? É E aí deixa tudo pronto E aí não importa O dia, a hora Que ele vai chamar Está pronto Tudo Amém Isso aí É só isso aí Milena Uma consideração final Bem rapidinha Quem tem ouvidos Para ouvir Ouça, né? Que Deus abençoe Até terça-feira Isso aí Ministro Muito obrigado Pela participação Milena Foi mais um programa Maravilhoso Batemos quase o cem Aqui, ministro Bem pertinho Já está melhorando Mais um zero Vai a mil É isso É isso aí Dani Muito obrigado Dani Pela participação A Dani é da parte técnica Não fala muito, né? Mas está aí conectado Conosco Luiz Muito obrigado Galera Um ótimo dia Que a gente possa Ruminar nesse programa aí O senhor Creio que o senhor Falou muito com todos E a questão do medo Meus irmãos Não vem do senhor Então a gente escolhe Se a gente quer algo Do senhor Ou não Então o medo É algo que não Vem do senhor E que a gente Venha jogar fora Isso aí Amém? Deus abençoe a todos Uma ótima semana E lembrando a todos Que o programa Ficará gravado No Facebook Um bom dia a todos Tu és a videira Verdadeira E o pai É um agricultor Preciso estar ligado A ti Para receber Programa Hora da Primícia De segunda a sexta A partir das seis da manhã De segunda a sexta Diz o insensato Deus não existe O homem está totalmente corrompido Não há quem pratique obras justas O eterno sonda corações de homens Diz o insensato Deus não existe O homem está totalmente corrompido Não há quem pratique obras justas O eterno sonda corações de homens Buscando aquele que tem inteligência E cujo pensamento busca a Deus Dentro em breve No dia do Senhor Treneirão de medo Diante do eterno Deus vê tudo E a todos está Presente com os justos De Sião Virá salvação Para os filhos De Abraão Então a igreja para sempre se alegrará Para sempre estará Unido ao eterno Diz o insensato Deus não existe O homem está...